Fala pessoal, tudo bem? Com vocês em mais um vídeo aqui Nesse vídeo eu vou desenhar com vocês que podem fazer o processo para estar formatando aqui o seu Samsung Galaxy S21 FE com senha Você pode ver que ele está com senha e a gente vai fazer o processo de formatação dele agora com vocês, tá bom? Então vamos lá, primeiramente a gente vai pegar um cabo USB, de preferência um cabo USB que você usa para carregar o aparelho Certo? E a gente vai fazer esse processo utilizando ele, tá? Então vamos lá, só ligar aqui, primeiramente você vai conectar ele no notebook Você precisa de um notebook para conseguir fazer o processo de formatação Por conta de como ele está no Android 14, acaba que o Android 14 ele não tem mais o processo de fazer o hard reset Sem ser conectado ao computador, então você precisa estar com ele conectado a um computador Para a gente fazer o processo de hard reset Então, você pode ver que ele já está aí, né? Então a gente vai pegar ele e vamos estar conectando Conectando, ó, vai aparecer ali que conectou, certo? Você vai apertar tanto no botão power quanto no botão de menos E vai manter esses dois pressionados, tá? Vai manter esses dois pressionados até ele desligar a tela Ele vai desligar Desligou, você aperta o botão de mais e mantém pressionado o botão de mais Aí você vai segurar e ele vai estar entrando no hard reset Para a gente fazer o processo de formatação dele Entrou aqui, você só pode descer utilizando o botão de menos O botão de mais para subir e apertar com o botão power Você vai descer com o botão de menos até a opção de update, factory reset E vai clicar uma vez com o seu botão power Descer mais uma vez com o botão de menos Vem em redefinir configuração para o original Clica uma vez e pronto, ele já foi formatado Depois você clica em reboot do sistema Ele já vai estar ligando o formatado Aí você já pode desconectar ele Deixar ele conectado apenas Sem nada mesmo Pode deixar ali dessa forma E agora a gente vai fazer o processo de configuração Pela primeira vez aqui nele, tá? Então eu vou só esperar ele ligar Para a gente fazer o processo de configuração dele Então vamos esperar ele ligar aqui E é isso Então vamos lá pessoal, se bora Vamos aqui fazer o processo de configuração Primeiramente você vai ver se aqui embaixo o idioma está correto Está correto em português e brasileiro A gente clica em iniciar Aí aqui a gente vai concordar com os termos, né? Concordando com os termos A gente clica aqui em concordo E aqui a gente vai colocar em configurar manualmente Vai carregar aí E a gente vai se conectar Aqui é o Wi-Fi, certo? Está aqui o Wi-Fi E a gente vai se conectar aí Então eu vou colocar aqui agora a senha Coloquei a senha Você vai clicar em conectar Ele vai levar um tempinho para estar carregando Aí você vai clicar aqui em próximo Ele vai preparar o seu smartphone Pode levar alguns minutos A gente vai dar um pequeno corte Porque leva bastante tempo mesmo E assim que finalizar A gente volta com vocês Pronto, pessoal Aqui é para a questão de copiar os dados A gente fez um processo de formatação Então não tem como a gente estar copiando os dados Então a gente vai clicar aqui em não copiar Vai fazer o processo de verificação das informações Isso pode levar um pouco de tempo Então a gente vai só esperar aqui Certo? Um tempinho aqui para carregar E... Esperar aqui Pronto Conta Google Vamos lá Deixa eu conectar aqui a conta Google Certo? Pronto Conecta aqui a conta Google E eu vou colocar a senha também Tá certo? Pronto Coloquei a senha Você pode clicar aqui em mostrar senha Para ver se você está correta Mas eu vou clicar aqui em avançar Certo? Vou clicar aqui em concordo Para carregar Certo? Receber as informações da conta Pode levar um pouquinho de tempo Mas a gente espera aqui Receber as informações da conta Serviço do Google Vamos esperar também Né? Até aqui os negócios da conta do Google Vamos descer aqui E clicar em aceitar Questão de senha Eu vou estar pulando Não vou colocar uma senha Você pode colocar se você queira É o OK Google Eu vou pular E o Google Assistente Eu vou aceitar Porque se alguns aplicativos Vão ser baixados junto com o aparelho Vamos apertar aqui em OK Vai para o smartphone Esse tempo aqui Esse segundo carregamento É mais rápido Então a gente consegue estar esperando O outro porque leva algum tempo Esse aqui já é bem mais rápido Então a gente pode esperar Carregar Ó Já foi já Isso aqui é minutos Nem minutos É segundos O outro já é mais tempo ainda Então por isso que eu acabo Sempre cortando o vídeo Aí temos aqui Alguns aplicativos recomendados A gente clica em próximo É Conta do Samsung Eu vou clicar aqui ó Entrar com o código QR Opa Na verdade Vamos voltar É Vou estar saindo essa conta aqui Como sai essa conta Você vem esquecer a senha Configurar depois E clica em pular Pronto Aí você vem aqui embaixo Com corda Aí você tem o tema claro E o tema escuro Aí você escolhe o que você quer utilizar Eu vou utilizar o tema claro E vou clicar em próximo Tudo pronto Vou clicar aqui em concluir E pronto Certo O aparelho já foi completamente formatado Com senha E é isso Vou deixar esse vídeo por aqui Até a próxima Valeu E tchau 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 Tchau